Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago os meus seis perfumes favoritos do mês de março, como eu sempre faço aqui, vou selecionar os seis perfumes que eu mais usei, que eu mais curti usar, esse mês que já tive aí um dia que eu consegui sair sem casaco, um dia só gente, primeira vez no ano, então foi muito emocionante, foi muito legal, então por conta disso eu tô usando ainda os mais adocicados, que tem alguns adocicados também que eu gosto de usar quando tá mais calor, assim, mas mais à noite, mas também tô usando perfumes mais leves, mais florais, mais frutais, então tem sido um mês de transição no clima e também por conta disso os perfumes também acabam sofrendo uma transição aí. O primeiro perfume que eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo é o C. Passione, da Giorgio Armani, que eu peguei ele agora pro final do mês pra usar e fiquei usando vários dias seguidos e eu adoro o cheiro que ele tem, porque é um cheiro que me remete à maquiagem e é um cheiro que me remete, assim, a batom, a maquiagem, sabe, tipo blush, cheiro de maquiagem mesmo, é um perfume floral frutal muito gostoso, que eu acho que ele vai bem também no calor, ele tem notas de abacaxi, tem notas de pera, ele tem notas de cassis, tem patchouli, é um perfume levemente adocicado, mas um perfume que eu considero muito feminino, muito elegante, um perfume bem gostoso mesmo e foi engraçado porque depois que eu gravei aquele vídeo dos perfumes que eu levaria para o Big Brother Brasil, eu cheguei à conclusão que no lugar do My Way eu levaria ele, então, tipo, a gente tá mudando sempre, né, de opinião e de visão e tal e cada vez a gente tem um apego, né, por um perfume diferente, ainda mais a gente que coleciona, que tem vários perfumes, que vai usando um a cada dia, um a cada semana e tal, vai mudando, o nosso gosto também, a nossa visão para as coisas também vai mudando e esse perfume é um perfume que eu considero chique, elegante, levemente adocicado e um perfume muito gostoso para quem gosta de um cheirinho, assim, mais puxado para maquiagem, é um floral frutal muito delícia mesmo e para quem gosta do Cee tradicional, mas acho o cassis dele muito pesado, eu acho esse perfume aqui na medida, porque é um cassis que tá envolto ali com abacaxi, com notas frutais e também com patchouli e ele fica bem mais leve nessa versão, então, eu acho que ele acaba ficando mais versátil também. Aí, outro perfume que eu usei demais, gente, e olha, esse aqui, ó, eu quero ver pessoas virem aqui no comentário e falarem que eu não uso meus perfumes, olha esse aqui, gente, olha como ele tá no final, tá resistindo bravamente, que é o English Perth and Freesia, da Jo Malone, eu já me conformei que logo, logo eu vou ter que comprar um outro frasco desse e aí é isso, só que o Jo Malone também é caro aqui, né, gente, o Malone é caro no mundo inteiro, mas esse perfume é um perfume que eu amo, é um dos meus perfumes preferidos da vida, eu já até falei, já tem resenha, já tem vários vídeos aqui falando dele, porque realmente é um perfume que eu acho que tem tudo a ver com a minha personalidade, é um perfume que tem notas de pera, de fresa, de patchouli, então é aquele perfume elegantérrimo, é um perfume elegante, é um perfume sofisticado, é um perfume chique, é um perfume que eu considero muito bom pra usar em várias épocas do ano, até no verão, gente, porque ele é um perfume que é fácil de usar e ele agrada até pessoas também que gostam de perfumes mais frescos, porque ele tem essa pegada, assim, de chipre, mas um chipre mais puxado pro frutal, chipre com cheiro mais efervescente, que pode lembrar champanhe, pode lembrar até bebida alcoólica, mas é um perfume que eu adoro e eu não consigo desapegar e não consigo também ficar sem, porque é um perfume que eu amo. Aí depois, gente, que eu fiz aquele vídeo dos perfumes que eu levaria pro Big Brother, eu comecei a dar mais atenção pra dois perfumes, um eu já usava relativamente bastante, mas outro nem tanto, e aí eu falei, cara, vou voltar a usar ele e tal, que perfume bom, por que que eu não uso tanto, que é o Kenzo Amor. É um perfume que tem aquela pegada de âmbar baunilha, é um perfume misterioso, é um perfume que tem notas de chá, tem flor de cerejeira, é um perfume também com fundo abaunilhado, fundo atalcado, tem notas de arroz. Então, gente, é um perfume super diferente, é um perfume exótico, um perfume que te abraça mesmo, um perfume que te aconchega, e o frasco dele é uma coisa de louco, né? Ele também consegue me transmitir muita paz, que é uma coisa bem legal, assim, e é um perfume também marcante, muito gostoso, que eu tava curtindo muito pra usar principalmente à noite, nesses dias, assim, mais frios, mais geladinhos, e a noite aqui realmente esfria, né? Porque a gente ainda não está no calor, não está no verão. Então, esse perfume foi muito gostoso para usar à noite. E o outro perfume, gente, daquele vídeo, que é um perfume que eu já uso mais, esse aqui, do que o Kenzo, já costumava usar mais, porque eu acho ele um perfume bem clean, por mais que ele tenha notas de baunilha, tenha notas de beijoim, tenha notas de clementina, de magnólia, ele é um perfume, gente, e Lang Lang também, que é uma nota que é bem chamativa, que essas notas, assim, em conjunto, ficaram, assim, com cheiro, parece que você tá andando nas nuvens quando você tá com esse perfume, sério. Ele é muito gostoso, ele é doce, e é um perfume que, por mais que seja doce, eu acho que ele acaba sendo muito aconchegante, e acaba tendo também uma certa leveza. Então, eu amo esse perfume, que é o Signature da Mont Blanc, e foi um também que eu usei bastante esse mês, principalmente durante o dia, nesses dias de sol, mas sol com frio, sabe? Eu tava usando demais ele. E outro perfume que eu usei bastante também, gente, é o Peony & Blush Suede, da Jo Malone, que é um perfume floral que tem uma camurça muito proeminente. Então, ele é um perfume que acaba sendo diferente de tudo que você já sentiu na sua vida, tem notas de maçã, tem notas de peônia, tem notas de rosa e tem notas de camurça. E a camurça aqui, gente, realmente faz muita diferença, porque ele deixa o perfume exótico, ele deixa o perfume totalmente fora da caixa e também dá uma veludada nesse fundo do perfume. Então, é um perfume que eu considero doce, mas doce na medida e um floral super diferente. Usei bastante também esse mês. E, por último, usei o Burberry Her, que é um perfume que eu sou completamente viciada. Estou viciada nele já tem um tempo já. E no começo do mês foi um dos perfumes que eu mais usei. Foi ele e os da Jo Malone, foram os que eu mais usei no começo do mês. Os outros três eu usei mais do meio pro final. E esse perfume, gente, ele tem aquela nota sintética de morango, que pode assustar algumas pessoas, mas eu considero puro cheiro, assim, de boneca. É um cheiro jovem, é um cheiro descontraído, alegre, alto astral. Então, é um perfume que mexe até com a nossa vibe quando a gente coloca ele. Ele é um perfume que deixa a gente até se sentindo melhor. É um perfume que eu gosto demais mesmo. Uma obra-prima do Francis Cordijan. E um perfume que acho que vale muito a pena conhecer, principalmente se você gosta de perfumes com uma pegada floral frutal, gourmet, porque ele tem notas de baunilha, tem musgo, tem cassis, tem morango, tem patchouli, tem baunilha. Então, gente, ele é um perfume que eu considero, eu acho que ele vai virar um clássico moderno. É basicamente isso, porque ele remete ao Baccarat Rouge, mas numa versão muito mais acessível financeiramente. E também acho que ele é um pouco mais leve do que o Baccarat Rouge, tá? Leve não só financeiramente, mas em termos de performance. E eu acho que ele acaba tendo uma pegada menos formal do que o Baccarat. Então, é isso. Esse perfume, pra mim, é um sucesso. E eu super entendo porque as pessoas amam esse cheiro, gente. Porque eu sou apaixonada por ele. Sério, se eu fico muito tempo sem usar esse perfume, eu sinto falta. Eu falo, nossa, cara, preciso usar o Burberry Her de novo. Porque ele realmente é um perfume que acho que reflete muito da minha personalidade. Também. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Já voa no like, clica no sininho pra receber todas as informações e notificações em primeira mão. E se inscreve aqui no canal, gente. E comenta também quais perfumes que vocês mais amaram aí usar nesse mês de março. Comenta se o clima aí já mudou, já tá mais frio, como é que tá. E se os perfumes da coleção de vocês já tá tendo aquela rotatividade. Se já estão trocando os perfumes de verão pros perfumes de outono. Um beijo e até a próxima. Tchau!